Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um aplicativo onde vocês vão ganhar dinheiro sem precisar fazer praticamente nada. É isso mesmo, certo pessoal? Eu já peço a vocês que inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e ativam o sininho. Você fazendo isso, você não vai gastar nada, é totalmente grátis e ainda vai estar ajudando aqui o nosso canal. Certo pessoal? Então pessoal, o nome do aplicativo que eu quero falar para vocês se chama Cash Magnet. É um aplicativo, pessoal, onde a única coisa que você vai precisar fazer é estar conectado à internet. Você baixa o aplicativo, fica conectado à internet e você vai ganhar dinheiro até dormindo. A própria legenda aqui já deixa bem claro isso, certo? Que você vai ganhar dinheiro sem precisar fazer praticamente nada. Ok pessoal? Então pessoal, você vai acumular pontos através do Cash Magnet. E esses pontos você pode estar convertendo em Gift Card. E com os Gift Card você pode pagar conta de energia, conta de água. Você pode também transferir o valor para o PayPal também, receber o dinheiro através do PayPal. Também você pode fazer isso. O valor mínimo, pessoal, de pagamento é de um dólar, certo? Diferente de outros aplicativos que o valor mínimo é cinco, dez dólares. Nesse aplicativo aqui o valor mínimo é de um dólar. Então se você ganhou um dólar, você já pode transferir aí para o PayPal. Você pode converter em Gift Card também para que você possa utilizar do Transformers. Você pode utilizar aí na Amazon, na Play Store. Você pode utilizar aí no Playstation, no Xbox, certo pessoal? Pode utilizar o Gift Card onde você quiser, certo? E você pode também, pessoal, ganhar por indicação, certo? Se você indicar esse aplicativo aqui para algum de seus amigos, certo? Você também vai ganhar através disso também, certo? Você pode até deixar, pessoal, na descrição do vídeo aí, os seus códigos. Pode deixar seus códigos aí para que os seus amigos ou as pessoas que estejam vendo esse vídeo aí possam utilizar o seu código e você está ganhando aí, acumulando pontos aqui através desse aplicativo. Certo, pessoal? Você pode fazer isso também. Ok, pessoal? Então é um aplicativo aí, pessoal, totalmente grátis. Você não vai pagar nada. Você está no aplicativo e só é preciso estar conectado à internet. É isso mesmo, pessoal. Não precisa fazer nada além disso, certo, pessoal? E para você usar o aplicativo aí, o seu celular tem que ter, no mínimo, 1 GB de RAM e 8 GB de memória, certo, pessoal? Se ele tiver menos do que isso aí, não vai conseguir rodar o aplicativo. O Android tem que ser pelo menos na versão 4.4, certo? Se estiver na versão abaixo disso, você também não vai conseguir aí estar utilizando o aplicativo. Então, na hora, você presta atenção a esses detalhes aí e é só baixar o aplicativo e mandar ver. Está ganhando seus pontos aí, depois convertendo e transformando aí em gift card ou mesmo você pode transferir para o PayPal e estar recebendo a sua grana aí. A intenção, pessoal, de ganhar dinheiro com o aplicativo é a seguinte, certo? É você juntar vários aplicativos aí, aí você junta os ganhos de vários aplicativos, acumula esse ganho e no final do mês aí você pode estar ganhando uma renda extra. A intenção é essa. Não é só um aplicativo que você vai ganhar, só através de um aplicativo, certo, pessoal? Você pode aí, de repente, juntar, certo? Os ganhos de vários aplicativos e no final do mês você vai ter um montante. Eu estou postando aqui no canal vários vídeos aí a respeito de ganhar dinheiro através de aplicativo, certo? Então, você vai fazer isso. Você vai pegar os vídeos aí do meu canal, você dá uma assistida aí nos vídeos, você vai ver os aplicativos que eu indico aqui, que sempre são aplicativos que realmente você vai ganhar dinheiro, você junta aí, baixa no seu celular, vai acumulando o seu dinheiro, no final do mês você vai estar ganhando uma renda extra aí e vai ajudar bastante você. A intenção do nosso canal é essa aí, pessoal, certo? Está trazendo dicas aí onde você possa ganhar dinheiro, onde você possa aí ganhar uma renda extra. Certo, pessoal? Então, o nome do aplicativo, não esquecendo, é o Cash Magnet. Não esqueça, certo, pessoal? Você pode baixar ele através da Play Store também, mas se você fizer uma pesquisa aí no Google, você vai encontrar ele facinho, 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 certo? Um aplicativo aí fácil de você encontrar e pelas imagens aqui você vai encontrar bem fácil. Aqui tem uma simulação, pessoal, de ganhos, certo? Os ganhos aqui, as suas moedas aqui vão aumentando praticamente automaticamente, certo? Você vai subindo de nível também, certo? E daí você vai acumulando suas moedas e depois você pode transformar essas moedas em gift card ou mesmo você, depois de uma certa quantidade de ganho, depois de você ganhar um dólar, né? Depois que você ganhar um dólar, você pode aí transferir para o Paypal e está recebendo aí sua grana. E o dólar está em alta, né, pessoal? O dólar está em alta. Sempre é bom ganhar em dólar. Sempre é bom ganhar em dólar. Então, aqui, através desse aplicativo, você vai ganhar em dólar. Ok, pessoal? Então, o vídeo é esse. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Deixe aí os seus códigos embaixo aí para que as pessoas que assistem o vídeo possam adicionar e todo mundo se ajudar, porque a ideia é essa aqui, para que todo mundo se ajude, para que todo mundo ganhe através da internet, através de aplicativos. Muito obrigado, pessoal. Inscreva-se no canal. Então, não deixe de se inscrever, não, que eu estou sempre trazendo dicas aqui e é para ajudar vocês, certo? A ideia é essa aqui, é para ajudar vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima.